No tag de volta e sim galera, o sonho pode estar próximo de chegar ao fim, não é clickbait, é uma notícia que saiu agora da manhã, olhei ali os sites de notícias, Geralta falou sobre isso e sim, Cavani pode estar já indo para um outro clube, esse clube, o Barcelona, como assim Barcelona? É isso mesmo galera, o Cavani se ofereceu, ele se ofereceu para substituir o Suárez no Barcelona, isso mesmo, foi um jornal aí que noticiou essa notícia, noticiou essa notícia redundante, mas enfim, eles anunciaram essa bomba hoje de manhã, que é a seguinte, A procura do Barcelona por um seu centravante atrelado ao fato de Cavani estar sem clube pode resultar em uma das negociações mais impactantes deste mercado da bola, então o Cavani pode estar indo sim para o Barcelona, até porque o Barcelona vai estar perdendo aí em breve o Cavani, então eles vão querer substituir e o Cavani já é um sonho antigo aí do Barcelona, né? Então o jornal Sport diz que o Uruguai chegou a se oferecer para jogar no time catalão, é ao menos duas vezes nos últimos dois dias Livre desde o fim do seu contrato com o PSG, Cavani vê ainda, segundo o veículo, o Barça como o clube ideal para jogar nos próximos anos Ele tem 33 anos e acredita que tem potencial ainda para comandar o ataque ao lado de Messi A negociação pode ser facilitada porque desde a chegada de Ronald Koeman, o técnico, o Barcelona descartou também o uruguaio Luiz Soares para a temporada E busca um substituto para a posição, o jogador foi o centroavante titular da equipe nos últimos anos O jornal afirmou que até o momento a diretoria do clube espanhol não tinha Cavani no radar Mas a procura do jogador pode fazer com que isso seja alterado aí nos próximos dias A janela de transferências fecha no dia 5 de outubro E nas últimas semanas, como vocês sabem, Cavani aí teve o nome circulado em clubes como Juventus, Benfica, Atlético de Madrid e também o nosso Grêmio É galera, Cavani pode estar sim chegando num clube para jogar na Champions League Libertadores não, né? Libertadores acho que não vai ser agora não, Cavani Acho que agora não vai ser o teu momento Mas ele parece que quer ainda jogar na Europa Quer encontrar ainda um título da Champions lá pela Europa Então ele estava recusando alguns times, cara, porque ele já estava na cabeça isso de estar indo para o Barcelona É por isso que ele recusou Atlético de Madrid, Juventus, Clube Chinês, Benfica Cara, ele queria um clube de tradição, um clube que fosse brigar aí pela Champions E o Barcelona é um clube que sempre chega lá para brigar Ou seja, o PSG era um baita time Beleza, era o time que ele estava, então ele já tinha saído, ele não ia ficar O Bahreiro de Munique já tem um centroavante que eles não vão substituir O Cavani não ia ter muito espaço, que é o Lewandowski Outro time que ia brigar, Juventus, Juventus já tem Cristiano Ronaldo Ele ia ser estrela e tudo mais Por mais que o Cristiano Ronaldo também jogue de ponta Ele joga mais centralizado lá na Júvia Ainda mais agora com a saída do Higuaín E acredito que ele ainda prefira jogar com o Messi do que com o Cristiano Ronaldo Até pelo Messi ser argentino, já ser mais próximo aí Ter mais uma comunicação melhor Enfim, cara, acredito que ele já queria jogar no Barcelona por conta do Messi Por ser um clube de tradição, um clube que briga sempre pela Champions E onde ele teria espaço Então essa negociação realmente faz sentido Não faz nenhum sentido aquela que eu tinha ouvido esses dias também Que eu acabei não falando aqui Que era do Fenerbahçe, cara, mano Da onde que o Fenerbahçe vai contratar o Cavani, mano? Quem é Fenerbahçe, mano? Pelo amor de Deus, né? Daí não tinha como, velho Tá louco, o cara quer ganhar a Champions ou quer ganhar a Liberta Daí o cara vai pro Fenerbahçe Pô, não quer ganhar nada então, né, mano? Mas enfim Cara, eu não quero desiludir vocês Não quero tirar esse, sabe? Decepcionar Até porque é só notícia, mano É notícia que eu tô trazendo E a gente tem que comentar, mano Eu confesso a vocês Eu tinha uma esperança Mas agora tá lá embaixo E cara, é Renato É Paulo Luz É Romildo Cara, todo mundo tá negando, velho Todo mundo do Grêmio tá negando Então vamos ficar mais céticos Vamos esperar esse 15 de setembro Vamos esperar ver o que o Cavani vai jogar E quem sabe um dia, cara Quem sabe um dia aí o Cavani venha pro Grêmio Talvez o momento não seja esse ainda Ainda Ainda, né, mano? Mas Vamos que vamos Acredito que o Cavani ainda vai pintar no Grêmio Um dia Mas acho que Sinceramente Minha opinião De repente não seja agora De repente não seja agora A não ser que o Barcelona Não ofereça um valor Que o Cavani esteja pedindo Esteja querendo Não seja de agrado do Cavani E aí sim, cara E aí sim Se ele não Acho que se ele não chegar E ia pro Barcelona Acredito que ele não vá Pra um outro time da Europa Acredito Porque Acho que ele gostaria De jogar no Barcelona mesmo Barcelona faz bastante sentido Outro time que de repente Mano, o Manchester City De repente Se fizesse uma oferta Não sei se ele não Encaixaria lá No time do Manchester City E falta um centroavante De fato, né? Assim, ó Aquele Aquele Do perfil do Cavani Mas enfim Vamos ver no que vai acontecer A princípio O Barcelona aí Muito próximo de anunciar Aí o Cavani, cara Vamos ficar sabendo Vamos ficar Acompanhando Essa notícia No decorrer dos dias aí Fechou? Então é isso aí, galera Não se esqueçam Tem um vídeo Sobre o Renato Portaluppi Se ele fica ou se ele sai Do Grêmio Tudo que rolou ontem no jogo Mano, o vídeo vai estar no card Aqui no final Então assistam, velho Assistam lá Que acho que o YouTube Não recomendou muito esse vídeo Tá com poucas views Entrem lá Comentem bastante Que era a opinião de vocês Grêmio Estada Olhem esse vídeo Do Renato Portaluppi Vai estar aí no final do vídeo Aí no card No... 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 Aqui, mano Vai terminar o vídeo Vai aparecer o vídeozinho Pra vocês clicar Ou entra no canal E vê o último vídeo Antes desse aqui Beleza? Então é isso aí Se inscreve no canal Vamos que vamos Rumo a bater os 200 mil inscritos em breve, mano Será que a gente consegue? Vamos ver Conto com o apoio de vocês aí Se inscreve Ative as notificações E não se esqueça também De me seguir Lá no Instagram Que é muito Importante Pra gente trocar uma ideia Eu respondo vocês E tudo mais E no Twitter É no tag foot Fechou? É isso aí Então, gurizada Um forte abraço Até o próximo vídeo Tamo junto E é nóis Transcrição e Legendas Pedro Negri